Olá, amigos, bem-vindos! Eu espero que estejam bem, com vontade de sorrir para a vida em vez de chorar. Sabe que a gente tem muitos motivos para chorar. Você já parou para pensar por que nós choramos? Não é? Existem várias razões até. São perdas, é luto, é desilusão, é frustração, é dor física, é dor emocional, não é mesmo? Enfim, hoje a autora da nossa meditação vem pontuando aqui três personagens que choraram por motivos diferentes. Jonas é o primeiro. Jonas tinha fugido de sua missão de ir para a Nínive. Embora ele tivesse fugido e ido para outro lugar, de uma forma bem dramática, ele chega em Nínive sim, né? Você sabe da história, para cumprir o dever dele de pregar aquelas pessoas, alertando-os que se elas não se arrependessem, Deus destruiria aquele lugar. E a pregação de Jonas teve efeito, gente. Aquele povo se arrependeu. Só que em vez de ele ficar feliz com isso, ele fica depressivo e chora. Ele chora, sabe por quê? Porque as previsões, ou melhor, as previsões de destruição não se cumpririam. Veja, ele estava mais preocupado com seu orgulho ferido do que com a vida das pessoas. Você já chorou por causa de um orgulho ferido? Certamente que sim, não é? Bom, o segundo personagem é Davi, que também agora nós podemos encontrá-lo chorando, porque ele estava fugindo de seu filho, Absalão, que o perseguia, queria matá-lo, queria usurpar o trono. Na verdade, o choro de Davi não é porque ele poderia perder o trono, mas era por toda uma situação, um contexto, que ele entendia que todo aquele sofrimento estava atrelado ao pecado que ele havia cometido no passado. Gente, e isso é uma coisa que a gente precisa aprender, que quando a gente faz escolhas erradas, mesmo que a gente se arrependa profunda e verdadeiramente, isso não significa que as consequências não virão. Na verdade, com o arrependimento verdadeiro, nos reconecta com Deus, nos reconecta conosco mesmos, com a vida, nos amadurece, faz com que a gente tenha um recomeço verdadeiro, um arrependimento verdadeiro. Ele permite que a gente seja alimentado pela força de Deus para a gente superar as dificuldades que poderão vir daquela escolha feita anteriormente. Bom, Davi chorava por culpa, culpa por aquilo que ele havia feito. Você já chorou por culpa? Possivelmente. Um outro personagem é Jesus, séculos depois. Ele estava lá chorando, mas era movido por compaixão, pelo sofrimento das pessoas, por uma Jerusalém que matava os profetas, que matava os mensageiros divinos e que rejeitava Cristo Jesus. Por que você chora? Por injustiça? Perda? Orgulho ferido? Culpa? Deus tem uma receita, um conforto para cada tipo de choro. Cada lágrima que é vertida não passa desapercebida do nosso Deus. Há um texto na palavra do Senhor que diz o seguinte, que bem-aventurados são aqueles que choram. Mas que choro é esse em que uma pessoa pode ser considerada bem-aventurada ou seja feliz? Sabe que choro é esse? É aquele choro, é aquela sincera tristeza pelo pecado. Um choro que vem de quando a gente entende que apesar de sermos tão amados por Deus, assim como nós somos ingratos e rebeldes. Um choro onde não é emitido uma tristeza por um eu ferido, mas por um eu contrito. Jesus prometeu consolo para essas pessoas, bem como por aquelas que assim com ele choram, se simpatizando pelos que sofrem, por aqueles que têm cometido seus pecados e estão tristes por isso. Por que você tem chorado? Ah, tem motivos, provavelmente sim. Amigo, se o seu coração está quebrantado por alguma coisa, tenha certeza que Deus entende, Deus pode fortalecer você. Se você chora porque você está meio afastado de Deus, está enfrentando luto, se chora por causa de uma outra pessoa, de um ente querido, enfim, de alguém que se afastou de você, se afastou do Senhor, creia que o Pai Celestial jamais se esquece daqueles a quem a tristeza o alcançou. O Senhor não vai desamparar essa pessoa. Esse sincero arrependimento é muito valioso para Deus. Ele vai cuidar do seu coração e vai fazer, sabe o que nesse coração? Morada. E isso não é motivo de alegria? Certamente que é. Deus abençoe você. Até amanhã.